O projeto Vamos Falar Sobre é um projeto meu e do Tamela, é um projeto até onde eu tenha conhecimento inovador, que tem por objetivo discutir questões que sejam de interesse tanto da comunidade acadêmica, alunos e professores, quanto da comunidade petropolitana. São temas atuais que nós discutimos toda a última quarta-feira de cada mês, das 17 às 18h30. E cada discussão tem um tema e cada tema tem um ou dois textos que servem como ponto de partida. Por exemplo, nos meses anteriores, nós discutimos sobre o tema. O propósito maior é que nós possamos discutir, refletir sobre os sistemas atuais. Assim, eu convido a todos que venham participar com a gente. São encontros informais, são encontros onde a plateia participa dos debates, não só a participação é desejada, como é bem-vinda. Então, convido a todos, professores e alunos de toda a comunidade petropolitana, a vir participar com a gente. Será um prazer. Legenda Adriana Zanotto